Oi, tudo bem com você? A ideia hoje é uma lata decorada com tecido de uma forma fácil, rápida e linda. Risco e corto desta forma em um pedaço de papel cartão ou cartolina para fazer o fundo da lata. Revisto com tecido usando cola branca. Fixo na lata. Corto um outro pedaço de papel cartão ou cartolina na medida exata da lata. Risco e corto desta maneira. Revisto com tecido. Fixo um retalho de tecido na lata. E é só colar assim. Para a flor, corto dois retalhos de tecido nestas medidas. Um nas duas partes. E é só dobrar desta forma. Música 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 Faço isto quatro vezes. Música 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 Para o miolo um botão E é só colar na lata Revisto também a tampa E é só colar na lata E pronto! Espero que tenha gostado Beijo grande e até o próximo!